Cheguei, estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Só em decisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as potas Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer essa...